A Peugeot anuncia a chegada do novo 208. Vamos conferir? Irresistível, inovador e altamente tecnológico. Essas são apenas algumas das definições que cabem ao novo Peugeot 208, que chega à segunda geração completamente renovado. O visual inconfundível fica ainda mais evidente no novo 208. Mais encorpado que o antecessor, o modelo inaugura a nova identidade visual da marca no país, uma assinatura formada pela grade frontal diferenciada e marcante, e um olhar felino que remete ao dente de sabre, especialmente ressaltado pelos faróis Full LED. Agora, além do volante esportivo de dimensões reduzidas, do painel de instrumentos touchscreen e das teclas de alternância, o conjunto conta com cluster de tecnologia holográfica em três dimensões. Com ele, as informações são exibidas de maneira dinâmica e animada, aproximando-se dos olhos do condutor de acordo com o grau de importância ou urgência. E quem escolhe o dado a ter maior destaque é o motorista. Assim, a oferta do modelo inclui quatro versões equipadas com motor 1.6 flex de 118 cavalos de potência, associado a uma transmissão automática sequencial de seis velocidades. Agora, se a ideia é ter doses mais elevadas de esportividade e emoção, basta optar pelo 208 EGT, a oferta 100% elétrica, inédita no segmento. São 136 cavalos de potência e 260 Nm de torque, com três opções de modo de condução e dois modos de frenagem distintos, com tipologias de regeneração de bateria adaptadas. O novo 208 EGT pode ser carregado em tomadas convencionais, do tipo residenciais ou em carregadores rápidos, disponíveis em estações de recarga. Dependendo do nível de carga e do carregador utilizado, é possível carregar 80% da bateria em apenas 30 minutos. O novo 208 EGT também simboliza um importante marco na categoria em termos de conforto e segurança. Ao introduzir o Peugeot Driver Assist, um conjunto de tecnologias de assistência inédito entre os RETs nacionais. A lista inclui alerta de colisão, frenagem de emergência, alerta de correção de mudança de faixa. Auxílio de farol alto Reconhecimento de placas de velocidade E carregamento de smartphone wireless A adoção de todo esse pacote tecnológico foi possível graças ao uso da plataforma global CMP. Reconhecimento de placas de velocidade E carregamento de smartphone wireless A adoção de todo esse pacote tecnológico foi possível graças ao uso da plataforma global CMP. A adoção de todo esse pacote tecnológico foi possível graças ao uso da plataforma global CMP. A adoção de todo esse pacote tecnológico foi possível graças ao uso da plataforma global CMP. Tchau, tchau.